Fala pessoal, muito, 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 muito boa noite, Marcelo Augusto aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre oportunidade, vamos falar sobre academia própria. Deixa eu chegar mais perto aqui pra mim ver se tem um bate-papo. Deixa eu ver se eu consigo ver se já tem alguém online, peraí. Opa, já tem pessoas online comigo. Muito boa noite, muito boa noite, Lucila, Sandra e a galera que vem chegando. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a apresentação de negócios? Porque hoje a gente vai falar sobre o MOP. O que é o MOP? Você lembra? Você que está chegando aí agora? Se você está chegando aqui e tem alguém que deve estar nessa sala para aprender hoje sobre o plano de negócio, pegue esse link, manda pra ele que a gente vai falar sobre como apresentar um bom plano de negócio. O que é o MOP, pessoal? Vamos lá recapitulando. Primeiro, ele é o quinto passo dos passos de sucesso, correto? O MOP, ele significa mostrar o plano. E nós criamos, juntamente com a empresa, uma maneira bem simples de você criar, de você criar, não, de você apresentar um plano de negócios, certo? Então, hoje eu vou mostrar aqui pra você, de uma maneira calma, pausada, como você vai apresentar a apresentação. Um outro detalhe que eu vou fazer aqui com você, eu vou te ensinar a quebrar algumas objeções final da apresentação do plano de negócios, tá? Então, vamos entender o porquê de cada momento. Quando você inicia a apresentação de negócios, você tem que entender o seguinte. O prospecto que está lá do outro lado, ele não conhece a empresa, ele não conhece os produtos. Se ele conhecer a empresa, ele conhece pouco. Se ele conhecer os produtos, talvez ele conheça um ou outro produto. Ele não conhece o produto. Então, você tem que entender que você tem que transmitir a maior, vamos dizer assim, a maior quantidade de segurança mental pra ele. Na mentalidade dele, ele precisa se sentir seguro. Esse é o primeiro passo de uma apresentação. Então, interessante que você tenha produtos em mãos. Se você está apresentando na casa da pessoa, ir sem produtos, você está indo pra guerra sem a arma. Você tem que ir com produtos, tá? Então, esteja com produtos. Então, o primeiro passo, mostre, crie interesse em cima dos produtos. Depois que você criou esses interesses em cima dos produtos, você parte pra apresentação de negócios. Marcelo, e se ele for uma pessoa que já entende de plano de negócios? Aí vai mudar a apresentação. Aí sim, você vai partir com a apresentação de plano. Se você não tem aí as habilidades pra você fazer uma apresentação de plano, aí você vai chamar o interesse do que tenha. Mas se você está, que é o caso de 99% da população, não conhece o plano de carreira, se você está conversando com uma pessoa que ela não conhece de multinível, você não vai falar de multinível com ela. Você vai falar sobre a oportunidade. É diferente. Falar sobre a oportunidade é você encher os olhos daquela pessoa. É você mostrar pra ela que ela pode realizar os sonhos. E é sobre isso que eu vou falar com vocês. O primeiro passo, você vai mostrar pra pessoa a segurança da nossa companhia. E o que é a segurança? Você coloca uma bolinha aqui e escreve Profit. Olha aqui, seu João. Eu vou falar sobre a Profit hoje, como funciona. A Profit é uma empresa séria. Hoje, nós temos mais de 35 anos de expertise. Olha que legal. 35 anos. Traz segurança pra uma pessoa ou não traz? Eu tenho certeza que traz. Além desses 35 anos, seu João, nós possuímos aqui um leque com 300 produtos. Olha que interessante. Aí ele já pensa, caraca, uma empresa que tem 300 produtos, não é qualquer empresa. E eu vou lá e coloco mais um item. Lembra, eu tenho que gerar na mentalidade dele que ele vai ter ali segurança. Então, eu coloco aqui pra ele, olha, todos esses produtos são aprovados pela Anvisa. Em alguns deles, nós temos até grau 2 de eficácia. E o que é grau 2? É quando o produto, seu João, ele é comprovado que vai realizar o que promete. É diferente de ser só liberado pela Anvisa. Liberado, você pode usar que vai fazer mal. Agora, grau 2 significa que ele é comprovado a eficácia. Pega a visão. Nesse momento, até agora, eu estou tentando transmitir somente segurança. Segurança, segurança, segurança. Então, você precisa caprichar nisso daqui. Outro ponto que você pode colocar. Nós temos uma parceria de farmácia magistral. O que é farmácia magistral, seu João? Farmácia magistral é a empresa que faz a pesquisa pra poder desenvolver produtos pra colocar no mercado. Diferente de o senhor pegar ali um, por exemplo, um medicamento do seu médico e lá na farmácia, de manipulação, pedir pra manipular. A farmácia de manipulação só vai fazer aquilo que o seu médico pediu. A farmácia magistral, ela vai pesquisar pra desenvolver um produto que resolva o teu problema. O senhor viu como é diferente? É um escudo de pesquisa. Aí, a gente vai falar, cara, esse negócio é diferente. Então, preste muita atenção. O início de uma apresentação de negócio, ela tem que ser muito boa. Eu costumo dizer que se você fizer um bom início, o seu prospecto tá fechado. Muitas das vezes, o nosso fechamento, ele não acontece porque eu não fiz um bom início de apresentação. Eu não transmiti segurança pra esse meu prospecto. E é isso que é importante nisso tudo. Um outro detalhe que eu já falei no início, você tem que ter produto na mão. Você tem que demonstrar o produto. Ei, produto fechado dentro da bolsa não adianta de nada. Você tem que ter produto aberto. Você tem que ter produto pra testar. Você tem que ter produto pra mostrar que funciona. Você tem que ter produto pra sentir a textura. Brasileiro, gente, ele é assim. O brasileiro tem que pegar na mão. Não é desse jeito? Você é assim. Então, não adianta você ter produto dentro da bolsa e o teu prospecto, o teu cliente falar, eu quero ver, você fala, ó, esse aqui é tanto e eu não posso abrir. Ei, se você não investe no teu negócio, você não vai crescer. Você tem que ter produto pra demonstrar. E, ó, cuida dos seus produtos. Seus produtos são as suas ferramentas de trabalho. Eu já saí num consultor, quando eu olhei na bolsa dele, eu tive vergonha. Mandei ele fechar a bolsa dele e peguei a minha. Sabe por quê? Os produtos tudo sujos, tudo emporcalhado, tudo ali derramado, tudo grudado de terra, de poeira, de sujeira. Sei lá, não é que tava esses produtos dele. Gente, é a sua ferramenta de trabalho. Então, cuide dos seus produtos, tá? Deixem eles bonitos. Pra que você transmita o que eu tô falando aqui agora. Que é o principal de uma apresentação. Que é o principal do MOP. Segurança. Você tem que transmitir segurança pra pessoa. Se ela pega os produtos, é todo emporcalhado, você fala que tem grau 2 da Anvisa, não vai bater informação. Você não tá transmitindo a informação que você tá falando. Suas vestes são importantes. Você tem que ter uma boa veste. No mínimo, uma camisa pólo, uma camisa de manga longa comprida, né? A camisa de manga longa tem que ser pólo, porque o calor, né? Só de eu olhar pra cima, eu já perfeito. Então, o quente aqui é. Você tem que estar bem arrumada. Se você, né, é mulher, você também tem que estar bem arrumada. Tem tanto look feminino aí, bonito, barato, que dá pra se vestir bem, né? Se comportar na frente do seu prospecto. Marcela, você acha legal fazer camiseta? Olha, é legal. Só que eu não gosto de apresentar plano com camiseta. Sabe por quê? Dá a entender que eu sou um funcionário. E eu não sou um funcionário, eu sou um empreendedor. Então, se eu sou um empreendedor, eu sou um empresário. Então, eu tenho que andar com... O que eu preciso entender? Eu tenho que... Se eu estou falando de um negócio que muda vidas, não adianta eu cagar a camisa que eu fiz só pra eu sair pra fazer profit e essa camisa eu já usei. Ela tem mais de meses. Eu tenho a mesma camisa. Eu achei que está desbotada. De tanto que eu lavo e uso ela. As informações, elas têm que ser todas congruentes. Elas têm que bater na calma. Até a sua aparência. Como é que você vai falar da empresa e você está usando perfume de outra companhia e não está usando da Profit? Você tem que chegar já com o teu perfume. Passa o perfume na mão. Você pega na mão da pessoa, o perfume já fica lá na casa dela cheirando. Ou seja, vai descer pra apresentar. Já passa o perfume e desce. Você entra pra falar. O cara chega e fala Meu Deus, essa mulher, esse cara é diferente. Transmitir segurança é o início da apresentação. E ela começa desde a hora que você chega e desde a hora que você parte pro papel pra falar sobre a Profit. Muitas vezes, não é que a pessoa não fechou com a Profit. A pessoa não fechou com você. Sabia disso? Eu já tive que passar pela dor. Vamos dizer assim. Eu já vivi isso. De a pessoa não fechar comigo. Mas fechar a Profit. Fechar com outra pessoa. E aí a gente tem que ter inteligência emocional de analisar e falar Ei, o que eu estou fazendo de errado? O que eu posso melhorar? Aonde eu errei? Muitas das vezes, a gente gosta de olhar o erro no outro. Mas não gosta de parar pra olhar o próprio erro. Será que eu tô me comportando bem? Será que eu não estou agindo como criança? Será que eu não tô agindo como um adolescente? Será que eu não estou agindo como um raparigueiro? Tem homem também aqui, né? Em vez dele com a apresentação de um negócio que eu não tenho marido e mulher. Eu só fico conversando com a mulher. Ei, começa a focar no homem. O cara fala, pô, eu vou deixar esse cara conversar com a minha mulher não. Você tá doido? Eu vou deixar aquela sapé de ficar conversando com ela. Não vou. Você começa a lidar uma coisa com você. Você começa a ser mais profissional. Você tem que fazer uma apresentação transmitindo segurança. E pra transmitir segurança, você tem que ser profissional. Deu pra você pegar? Olha, voltando aqui pro início da apresentação. Então, você com a sua postura, com as suas vestes, falando certo, vai falar da empresa. Falei da empresa, Marcelo. E agora? Você conquistou 50... Se você fez muito, pensa aqui. Você conquistou pelo menos, no mínimo, baixo 50% da apresentação de negócio. Provavelmente, você pode ter conquistado até mais. Se ele já tiver gostado dos produtos da empresa. Então, quando você parte pra cá, veja bem. E eu vou falar sobre técnicas de fechamento, tá? Vou falar de técnicas simples, perdidas que vão pra dentro de fechamento. Aí você vai dizer assim, ó. Você está aqui, seu João. Seu João, eu convido o senhor a se associar à nossa empresa, tá? E veja bem, quando o senhor se associar à nossa empresa, a primeira vantagem que o senhor vai ter nesses produtos é desconto. 30% de desconto. Olha que interessante, seu João. O senhor usa perfume, desde que eu sei que o senhor é uso. Ou o senhor usa desodorante, uso. Diabertal, uso. Você começa a falar uma infinidade de coisas e ele vai dizendo sempre o quê? Uso, 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 uso. Aí você fala pra ele, o tradicional te dá desconto? O senhor ir no supermercado, na panaria, na farmácia, dá desconto? Não! Eu já estou te oferecendo desconto. 30% de desconto. O senhor é um consumidor inteligente. E veja bem que interessante. A nossa empresa dispõe, seu João, de 10 formas de ganho. Hoje eu vou falar com o senhor de 3 formas de ganho. O senhor vai ficar mais apaixonado ainda. Eu só falei de um desconto, que é algo que o senhor já não tem no tradicional. Agora, veja bem. Imagina que o senhor vai lá, pega os seus parentes, vizinhos, amigos, a sogra que tanto o senhor ama, que o senhor cuida dela. Vai lá, apresenta os produtos pra eles. Eles vão gostar também. O senhor criou a qualidade. É difícil de alguém gostar desses produtos. E aí o senhor vai vender esses produtos. O senhor que está comprando no desconto. O senhor vai vender, sabe o que o senhor ganha? Lucro, seu João, o senhor pode ter na nossa empresa, aí se coloca um lucro pra ele. De 43, seu João, a 150% de lucro. Veja bem. De 43 a 150% de lucro. Em algumas campanhas, seu João, que nós temos na empresa, que chamamos de campanha top-sera, o senhor pode chegar a ter até 300% de lucro. Seu João, o senhor conhece pessoas fora do estado que o senhor mora? Conheço. Conhece alguém em outro estado? Conheço. O senhor vai poder vender pra ela sem se preocupar. Seu João, sabe por quê? A Profit vai disponibilizar do senhor uma linda loja virtual. Nessa loja virtual, o senhor vai poder vender pra qualquer lugar do Brasil. e quando a pessoa comprar, ela vai escolher o frete, vai chegar na residência dela e o senhor vai receber o teu lucro. Então, o senhor vai dispor também, juntamente com esse lucro de venda, a sua loja virtual. E essa loja virtual vai permitir que o senhor venda pra qualquer lugar do Brasil. pessoal, eu falei pra ele que ia falar de três coisas, três formas de ganho, correto? Aqui, eu já falei de uma. A loja virtual, eu estou incluindo ela além da revenda. Pra ele vender pra qualquer lugar do Brasil. Então, aqui já foi uma. Vou partir pra segunda. Seu João, se o senhor também conhecer pessoas que gostam de venda, que queiram fazer uma renda extra, o senhor pode indicar essas pessoas na empresa. E sabe o que vai acontecer, o senhor João? O senhor vai receber comissão pela venda que essas pessoas fizerem. O senhor pode ganhar de 5% a 30% de comissão do preço bruto de catálogo do que se essas pessoas venderem. Seu João, o senhor imagina, vamos falar baixo, que o senhor está ganhando 10% de ganho de equipe. E essa pessoa aqui vendeu mil reais. Se o senhor ganha 10%, logo, o senhor ganhou 100 reais. E se essa outra pessoa que vendeu 2 mil, se o senhor ganha 10%, logo, o senhor ganhou 200 reais. Seu João, eu estou falando do senhor ganhar sobre venda que algumas pessoas fizerem. Isso se chama construção de equipe. E o senhor pode fazer isso na nossa empresa. Pronto. Eu acabei de falar com o senhor João sobre mais uma forma de ganho. Revenda. Plante carreira no sentido de ganho sobre o bônus de equipe. Pensão certa, desculpa. Bônus de equipe. Eu sei que é o bônus de equipe. Aí eu parto para o terceiro. Sabe qual é o terceiro, senhor João? Senhor João, na nossa empresa, o senhor pode fazer o que a gente chama de plano de carreira. Desenha uma escada. E fala assim para ele. Conforme o trabalho do senhor, o da sua equipe, tudo vai se somando, o senhor vai crescendo na empresa, vai crescendo, vai crescendo. E até, seu João, que o senhor pode ter, ganhar reconhecimento. Até, seu João, que o senhor pode ganhar viagens. Até, seu João, que o senhor pode ganhar carros. Seu João, está gostando? Ele com certeza vai falar que está. Aí você vai falar para ele. Seu João, hoje, uma renda para o senhor de 500 reais a 2 mil reais a mais. Estou falando a mais, seu João, o que o senhor já ganha hoje. Não sei o que o senhor ganha. Mas, 500 reais a 2 mil reais a mais por mês. Te ajuda? Com certeza ele vai falar que sim. Presta bem atenção aqui, pessoal. Eu acabei de mostrar para o senhor João, mais uma forma de ganho que foi aqui no plano de carreira. E eu parti para uma pergunta que não tem como ele falar que não. Você já viu alguém falar que não gosta de dinheiro? É impossível a pessoa responder não. Então, a apresentação de negócios, ela vai encaixar com várias perguntas em que você já está colocando as respostas na boca da pessoa. Consiste em você fazer perguntas certas. E essa foi uma pergunta certa. Eu coloquei o valor e perguntei se ajuda ele. Todo mundo gosta de dinheiro. Logo, ele vai responder que sim. Ponto. Aí eu já peguei que ele gostou do dinheiro. E eu vou falar, seu João, de tudo que o senhor viu aqui, olha a pergunta de fechamento. Anotem. Se você está ouvindo aqui agora, anota. Você vai ver que vai ser bem rápido a academia de hoje. Acho que às vezes não vai dar nem uma hora. Mas você vai aprender muitos, muitos insights aqui. Você vai pegar muitos dígitos de fechamento. Então, anota. Anota. Seu João, olha a pergunta. De tudo o que o senhor já viu, de tudo o que eu mostrei aqui agora, de tudo o que o senhor viu aqui, desde o produto que eu mostrei para o senhor, do perfume, dessa oportunidade de lucro, do senhor criar equipe, do senhor ganhar esse dinheiro, de ganhar brêmios, de tudo. Seu João, o que o senhor mais gostou? Ponto. Presta atenção na pergunta. O que eu falei para ele? O que o senhor mais gostou? Eu estou induzindo ele a apontar alguma coisa positiva. Quando eu faço uma pergunta aberta, por exemplo assim, Seu João, o senhor gostou de alguma coisa? É uma pergunta aberta. Ela pode dizer sim ou não. Não gostei de nada. Agora, presta atenção. Eu falei de tudo o que o senhor viu? O que o senhor mais gostou? Eu estou forçando a mente dele a apontar alguma coisa aqui que ele tenha mais gostado. É a pergunta certa. Então, ele vai apontar, por exemplo, Gostei do lucro de revenda? Olha, eu gostei de fazer plano de carreira. Eu vi que pode ganhar carro. Meu sonho deu um carro. Meu sonho é ter reconhecimento. Os pontos da apresentação estão todos colocados conforme a pessoa tem a necessidade. Então, tudo aqui tem pontos que tem necessidade. Aí, ele pode também falar para você, olha, eu gostei que é uma empresa séria. É uma empresa, aí você pode, ah, eu estou falando legal, ó, é uma empresa muito séria, tem tantos estudos de mercado, está mudando a vida de muitas pessoas. Você vai pegar o gatinho aqui. E se ele falar para você que o que ele mais gostou foi ganhar bônus de outras pessoas? E se ele falar para você que o que ele mais gostou ele vai apontar. Presta atenção aqui, ó, ele aponta o que ele mais gostou. E o que ele mais gostou é o gancho para me dar continuidade. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ele aponta assim para mim, ó, Marcelo, o que eu mais gostei foi aí no lucro, hein? Que lucro bom, cara. Que lucro top demais. Aí, eu falo para ele, olha, esse é o diferencial da nossa empresa comparado a qualquer uma. nós vamos acima da média. E muitas vezes algumas empresas oferecem o X, mas não é oportunidade de crescimento. E na nossa companhia o senhor pode ter muito mais do que X, o senhor pode alcançar vários valores de ganho de lucro. Seu João, ó, uma tinta que eu dou para vocês. Se o senhor fosse para comprar alguma coisa a curto prazo aí, o senhor teria vontade de comprar? Uma coisa simples de mostrar para o senhor um negócio bem legal. Aí ele fala assim, olha, gostaria de comprar um celular. Quanto é o celular que o senhor quer comprar? Ah, sei lá, R$ 1.500. Seu João, olha que interessante. Se o senhor vender quatro bases de unhas por dia, o senhor sendo o que a gente chama na nossa empresa de Líder Sênior, Líder Sênior, o senhor vai ter um lucro de R$ 1.580,00. Ou seja, eu estou falando de um mês. O senhor vai vender quatro bases de unhas por dia. Dois de manhã às duas à tarde. Dois de manhã às duas à tarde. O senhor vai ter o dinheiro para comprar esse celular de R$ 1.500,00. Ainda vai ter R$ 80,00 para eu comprar um Coca-Cola à noite. Eu entendo uma coisa, eu poderia desenhar a outra, só que eu peguei esse que eu já tinha preparado para vocês. Essa é a ideia do celular. Mas se ele falasse algo mais caro, eu poderia achar o quanto a pessoa vende lucro, média 40%, e mostro para ele quantos produtos ele teria que vender para comprar aquele X. Ah, Marcelo, você compra um carro. Beleza, você não faz para um mês, você faz para um ano, dois anos de venda. Você vai mostrar para ele o que é possível. ok? Para agora que eu já mostrei para ele. Eu vou mostrar para ele agora como que ele inicia o negócio. Seu João, hoje, o senhor fazer o cadastro com a gente, ele é gratuito. O cadastro é de graça. Ele vai falar, de graça? Claro, é de graça. O senhor só vai ter que fazer uma coisa, o seu primeiro pedido. Aí vai falar, é, pois é, é. E eu tenho algumas maneiras de apresentar o primeiro pedido. Porque quando você fala o primeiro pedido, é mais simples você falar, você vai ter que comprar o teu kit. Opa, comprar kit? O que é que eu vou comprar kit? Ah, o senhor vai ter que parar o combo. Pagar o combo? É, a pessoa fica pula. Quando você fala assim, o cadastro é gratuito. Porém, o senhor tem que fazer o primeiro pedido. A pessoa, tá, beleza, primeiro pedido. Exato, o senhor vai escolher os produtos que o senhor precisa, o senhor vai começar a empreender. Olha que legal. Ele vai falar, ó, gostei. E aí nós vem pra cá, ó. Vou apagar aqui, se você quiser, eu tiro a print da tela agora. Tira agora o seu print. Tirou? Pronto. Agora vou apagar. Vou apagar, se não pegou print, volta aí no YouTube e tira o print. Depois você volta ao meio. Tá? Vou agora pro combo. Vou mostrar os combos pra vocês. e vou mostrar aqui as técnicas de fechamento. Ah, Marcelo, mas eu tenho que partir pro fechamento agora? Tem, criatura. Ele falou que gostou do bolo de lucro. Então, você tem que partir pra falar, vou botar a entrada agora lá. Você tem que partir pra falar no primeiro pedido. Tá? Não vai fechar o caderno, vai pra casa não. E nem vai parar de fazer a apresentação, se tem uma caseira, vai parar, todo mundo fica rasendo e fala, então agora não todo mundo importa. Se alguém interessar, me chama. Pô, criatura, você tá perdendo teu tempo, seu tempo é vivo, você nunca mais vai viver, você nunca vai mais respirar aquele ar que você respirou. Então, se você tá ali, faça valer a pena, tá? Parte pro fechamento. Vou ensinar a parte pro fechamento aqui agora. Tô apagando aqui, gente, calma aí. acelera ou não. Calma aí. Bom, vamos lá. Técnica de fechamento. Primeiro, gente, tem muitas técnicas de fechamento. Muitas, 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 muitas. E eu tô base treinamentos, porque assim, você tem que ser bom no fechamento. Você tem que ser bom no fechamento. Porque são várias maneiras que você vai ter como fechar uma pessoa. Não existe só uma. A receita do bolo é essa. Não. São várias. Cada prospecto, às vezes, a gente aplica uma maneira diferente. eu vou te mostrar uma maneira que eu gosto muito. Que é você mostrando um de cada vez. E deixando que ele fale se tá bom ou não tá bom. Eu gosto assim. Mas eu tenho outras, tá? Que também dá fechamento que eu já fiz testes. E eu vou te ensinar outras formas também. Calma. A primeira. Aí eu vou prosseguir daqui onde eu tava com a comércia do seu João. Seu João, então, como o senhor mais gostou sobre vendas, o lucro, deixa eu mostrar uma coisa pro senhor. O cadastro, como eu já disse, ele é gratuito. O senhor vai fazer o seu primeiro pedido. Seu João, olha que top é a nossa empresa. Ela permite que o senhor compre R$2.300,00 em produtos. O senhor já vai ter desconto para o senhor começar a empreender. O senhor não vai pagar R$2.300,00. A empresa já vai te dar mercadoria com os pontos. Então, o senhor vai estar investindo aqui R$1.500,00 se o senhor for investir ela à vista. Se o senhor quiser dividir no cartão, a empresa permite. O senhor pode fazer em 12 meses de R$150,00. Então, se o senhor quiser dividir, também pode. Mas qual que é a principal vontade, seu João? Imediatamente. o senhor vai ter aqui na recompra durante 30 dias 40% de desconto e 10% sobre ganhos sobre ganhos de outros consultores que o senhor está gastando. Até 10%, tá? E o senhor João, olha que interessante. Além do senhor poder aí ter 40% de desconto 10% de ganho de rede, o senhor já vai poder participar da campanha 300% de lucro. Seu João, não para por aí. Se o senhor indicar alguma pessoa e ela escolha fazer um pedido pré-me, que é esse pedido que eu estou apresentando para o senhor, o senhor pode ganhar R$250,00. R$250,00. Vaca amarela. Fica quieto. Deixe o seu João falar. O seu João vai dizer alguma coisa. Gostei. Se ele falar gostei, é fechamento. O senhor quer a vista no cartão? Fechamento, ele segue de perguntas em que você vai falar para a pessoa com as respostas que ela tem que dar ou a alguém. Entendeu? Com a pergunta de escola. Então, você vai falar para ele. Se ele ouviu e falou gostou, sabe o que você vai falar para ele? O senhor prefere a vista de produtos que o senhor mais gostou ou o senhor prefere o senhor escolher agora sozinho? Eu estou colocando ou ou. Eu estou colocando que ele escolha os produtos. Em qualquer uma das respostas que ele der é fechamento. Por que? O seu João sorriu. Gente, se você está aproveitando e o seu João sorriu, ele quer. Se ele quer, você tem que partir para o fechamento, criatura. Você tem que falar, colocar para fora. E aí, o senhor quer isso ou isso? Eu quero outra pergunta de fechamento, Marcelo. Top, se o seu João sorriu e gostou e ele fala, que legal, gostei, se o senhor falasse para ele, os documentos do senhor estão aí para a gente já fazer o cadastro? E se ele fala, tá, e vem com os documentos, sabe o que você faz? lança o sistema. Lançou, já pergunto, o senhor quer abrir isso ou o senhor quer no cartão? Ah, um cartão? O senhor está com o cartão aí? Então, vamos já passar aqui de algumas coisas mudando com o senhor. Gente, é da continuidade. O cliente, ele não vai ficar esperando dar, eu tenho que pedir para passar o cartão. Não é, é você que está apresentando e tem que pedir para ele. É você que tem que solicitar, é você que faz as perguntas certas. Marcelo, e se a resposta dele for, não tem dinheiro, não tenho esse dinheiro, não tenho esse limite no cartão. Com 20% de bateria, mas vai dar. Vai dar, tem meia hora já. Olha só, não tem esse limite no cartão. O que que a gente vai fazer? Simples? Vou para a próxima opção. Sr. João, fique tranquilo, o senhor disse que não está com o bem, né? O senhor disse que não está com esse limite no cartão. A empresa pensou o senhor, Sr. João. Sabe por quê? Para pessoas que estão com visão de ganhar lucro como o senhor está para pessoas que têm essa visão, mas não está com esse valor para poder investir longe, a empresa criou o pedido básico. Olha lá, pedido básico. No pedido básico, Sr. João, ó, passa um risco para separar, para não confundir, tá? O pedido básico, o senhor vai escolher R$ 720,00 em produtos, tá, Sr. João? O senhor vai ter desconto porque nós somos uma empresa justa, como o senhor está vendo, o senhor vai mexer R$ 500,00, o senhor pode também dividir até 12 vezes no cartão, vai ficar uma média mais ou menos de R$ 12,00, R$ 50,00, tá? Qual que é a vantagem do pedido básico? Ele é básico, não é prêmio, mas ele tem vantagem. Olha que vantagem legal, o desconto 30 dias escorrido vai ficar com 35%, o senhor vai poder ganhar 5% do ganho de equipe. Sr. João, o senhor não, infelizmente, já não vai poder logo de cara poder participar dos 300% de lucro que a campanha que a empresa lança de top sério, mas o senhor pode depois movimentar e acabar participando dela, mas de imediatamente o senhor não pode, não vai estar participando, né, infelizmente, isso não. mas se o senhor indicar um prêmio, pedir um prêmio na empresa com outra pessoa comprar, ou se o senhor indicar um pedido básico, o senhor pode ganhar 55 reais, tá? Então, o senhor ganha quando o senhor indicar um pedido básico ou prega 55. Ajuda, é legal? É. E aí, você vai perguntar para ele, e aí, Sr. João, o senhor deseja a vista ou no cartão? Aí, se ele vai falar, você não vai falar no start agora, deixa o seu prospecto falar, deixa que ele raciocine. E se ele vai falar assim para você, rapaz, passa dois cartões de crédito, já te perguntaram esse? Eu passo, Marcelo? Mas como é que você passa, Marcelo? Eu passo na minha maquininha, eu passo na minha maquininha, pega o saldo que fica, entra ali, fica disponível na hora e paga com o meu cartão, paga seguro. Estratégica. Cada um faz um jeito. E eu passo. Vocês estão entendendo? Gente, o que você não pode deixar é perder a venda por você não oferecer aquilo que ele quer. Você tem que correr para o fechamento. E se ele falar assim para você, recebe na Pix? e o Marcelo recebe. Aí você fala, a empresa não recebe ainda, Marcelo. A venda, a apresentação de plano é calor. Escreva isso no seu caderno. Toda venda, toda venda, independentemente se você está vendendo um negócio, independentemente se você está vendendo um produto, ela é calor. E o que é o calor? É o momento. eu tenho que fechar agora. Se eu deixar essa pessoa ir para casa pensar, ela pode encontrar o soco com a sogra, o primo rodado e alguém vai falar para ela que é fria e sabe o que ela vai fazer? Não vai desfechar para você. Então, você tem que fechar na hora. Você tem que começar a arrumar soluções. Marcelo, o que você faz? Eu recebo a Pix? E para pagar, Marcelo? Você paga no boleto? Não. tem hoje que você pode fazer Pix para o PagSeguro. Você pega o cartão da PagSeguro e paga o cartão da PagSeguro. Eu uso também o Mercado Pago. A pessoa faz ali para mim a Pix para o meu Mercado Pago. Eu gero o cartão virtual e pago com o cartão virtual do vídeo da pessoa. Gente, você tem que arrumar a solução. Se você falar, olha, não faz a Pix, mas o senhor quer assar amanhã e ele passa para pegar? Ou o senhor pega, eu vou gerar o boleto para o senhor e o senhor vai apagar? Sabe o que ele pode falar para você? Beleza, amanhã eu faço então. Aí chega amanhã e alguém tirou de cabeça. E aí você fala, o que aconteceu, o senhor vai comigo, eu posso refazer, mas eu não sei que dia que vou descer para a rua. Aqui chama rua, em São Paulo, para fora do sudeste, é cidade, vou para a cidade, vou para o centro, não tem ninguém que vai para o centro, não tem ninguém que vai para a cidade, não tem ninguém que vai para a rua aqui em Rondônia. Eu falo para ele assim, o senhor João, o meu sobrenome é solução, o senhor João, eu vou para o senhor, o senhor quer vir lá do banco? Vamos lá, eu levo o senhor que agosta, entra lá, pega o dinheiro, faz o pedido aqui, vê quanto vai ficar, eu te levo lá, o senhor sabe que me passa a mão e amanhã eu te trago o produto e se eu tiver produto na minha bolsa fechada, eu já entrego até no centro e pego depois o pedido dele e repõe. Gente, tem que ser proativo no fechamento também, não vai ser barato então, ai, tem que ser que vai fazer, ai, eu te espero, te espera nada, rapaz, chega amanhã, outra pessoa tirou de cabeça e não vai fechar com você, você tem que ser proativo, leve a solução até no fechamento, o não não é o não, significa que ou ele não entendeu ou você não explicou direito e tudo dá na mesma, então, você tem que descobrir o porquê do não, às vezes ele falou o porquê, porque eu não tenho como eu lançar a cara, porque eu não sei mexer no aplicativo, é só o meu filho que mexe, o senhor quer que eu te auxilie, sejamos proativos no fechamento, e ai, se ele de tudo fala que não tem, deixa eu acelerar, para eu fechar uma hora aí, se ele de tudo fala que não tem, sabe o que eu falo, senhor João, senhor é um cara de sorte, eu tenho mais uma opção na nossa empresa, mais uma opção para te ajudar, essa é justamente para te socorrer e levar para a praça do que você quer, fala Marcelo, o senhor vai fazer um pedido de 200 reais em produto, tá, esses 200 reais em produto, o senhor vai ter desconto, vai investir 150 reais, pode dividir até 12 vezes no cartão, aquelas 12 de 15, mais ou menos, tá bom, a da 160, né, que você tem que comprar o catálogo, esqueci, desculpa, 160 reais, fica umas 12 de 16, tá, e aí, senhor João, o senhor vai ter 30% de desconto na recompra, 30% de desconto, e quando o senhor cadastrar alguma outra pessoa, o senhor pode ganhar no máximo 25 reais, senhor João, veja bem, estou tirando três opções aqui, senhor João, o prêmio, eu tenho, eu tenho, um, dois, três, quatro vantagens, o básico, vantagens menores, mas tem vantagem, porém, também tem menos vantagem, uma, duas, três, menos vantagem, e mais baixos, o start, menos ainda, e um pouco menos também, aqui só tem duas, esses são os três pedidos que eu tenho no sistema, só que veja bem, se ele aqui fechou, eu não falo dos outros dois, não, por que que eu vou falar se ele já fechou? Se ele fechou aqui, eu não falo do outro, agora, se ele não fechou nem os dois, eu deixo do terceiro, só que eu deixo do terceiro, tentando mostrar pra ele, no contraste, que é um gatinho mental, que o mais vantajoso é o prêmio, mas se ele falou que eu não tenho dinheiro, só tenho 150 reais, por que que você fala muito bem o prêmio? Porque na hora que ele pagar isso de 150, ele vai trabalhar pra levantar 1.500 reais pra comprar o prêmio, você tem que sair fechando o prêmio no mínimo, amarrado pra próxima compra, vocês entenderam a opção? Eu tenho que, no mínimo, gerar um contraste aqui, o cara vai falar cara, tem que ser prêmio, eu tenho que trabalhar pra poder migrar e ganhar prêmio, então, o fechamento, ele vai surgir, Marcelo, e sim, de tudo é que eu levar não, sabe o que você vai fazer? Pegar na mão dele, vai agradecer, e vai falar, seu João, eu não posso errar, porque eu só vim disso, e sei que por algum motivo, o senhor me disse não, fala pra mim, qual foi o real motivo que o senhor me disse não, pra que eu não ergue lá na frente, e aí o senhor João vai falar, de repente, pode ser, que ele fale contigo do não, e você fala, não, mas isso aí não é um problema, essa é a solução, porque às vezes pode falar assim, não, porque eu não troco o dinheiro no bolso, eu vou receber só amanhã, seu João, eu tenho um bloco de pedido, puxo o bloco de pedido, e se eu pegar os seus dados aqui, eu consigo segurar o preço pra amanhã, um só, bora fazer, vamos, tirou o pedido, amanhã só vem, acaba de todo o fechamento, pegou a visão, você tem que perguntar, e se de tudo, ele continuou e falou, não, mas parte do processo, você vai agradecer ele, e vai embora, gente, não, é o que você mais vai levar, se você está nesse mercado, e não está vindo de levar um não, saia fora agora mesmo, esse mercado é de quem mais leva não, e vou te contar uma coisa, você quer ser diamante, você quer ser uma pessoa que mudou de vida, você vai ter que levar não, quem mais levar não, vai ser a pessoa que vai ser diamante, quem mais levar não, vai estar nos próximos cruzeiros com a gente, quem mais levar não, vai ser a pessoa que vai estar na Disney, quem mais levar não, vai ser a pessoa que vai estar andando de Hilux, de Mercedes, de Porsche, de BMW, quem mais levar não, será a pessoa que mais vai crescer dentro desse negócio, coloque uma coisa na sua cabeça, você só vai crescer, se você levar não, é normal, é processo, só que sabe o que acontece, você vai lá, apresenta uma, levou um não, apresenta duas, levou um não, apresenta três, levou um não, apresenta quatro, levou um não, você quer desistir do negócio, ou você quer ir ao videoleiro e falar, eu não estou conseguindo fazer fechamento, mas não é que você não está conseguindo, criatura, você está passando pelo processo, é necessário que você continue no propósito, continue fazendo, continue apresentando, continue levando não, para você chegar no sim, e o sim vai mudar o seu resultado, a partir daquele sim, entra dinheiro, a partir daquele sim, você começa a ganhar mais, a partir daquele sim, você se sente mais motivado, para apresentar de novo, e a partir daquela próxima apresentação, se você leva um não, você já sabe que faz parte do processo, você continua apresentando o negócio, você vai levar mais não, você continua na verdade, tem que se levar um mais sim, e você começa a buscar, porque é o plano de carreira, você começa a chegar às graduações, que você quer, mas você tem que passar pelo não, repita comigo, eu vou ser uma das pessoas, que mais vou levar não, mas também serei uma, daquilo mais vou levar sim, porque se eu passei por esses não, é porque eu cheguei no sim, pega a visão, comece a fazer diferente, comece a mudar o seu comportamento, comece a ler mais livros, quantos livros você vê esse ano, mas não vai ver livro, que não tem nada a ver com o negócio, o que você buscou de conhecimento esse ano, também não fica só afiando o machado, e nunca vai cortar uma madeira, conhecimento demais faz mal também, começa a estudar, mas começa assim, o que eu li hoje, está em prática, o que eu li hoje, vou pôr em prática, vou contar um segredo para você, eu já cheguei a assistir treinamentos online, já cheguei a comprar treinamento online, e eu assisti uma aula, uma aula, e naquela uma aula, já virou minha chave, sabe o que eu fiz? parei de assistir, falei, já achei que eu queria achar, e já pôr em prática, e aquilo já me gera resultado, aí tem aquela que só vai assistindo, só vai pulando, só vai participando do treinamento, mas não vai para a prática, sabe o que acontece? não faz nada, só fica com, carregado de conhecimento, mas não põe em prática, escolha também, porque tudo que a gente faz, são escolhas, tem pessoas que escolheram, não fazer, nós somos autoresponsáveis, por tudo aquilo que a gente faz, se você está feliz, a culpa é sua, se você está triste, a culpa é sua, se você está ganhando dinheiro, a culpa é sua, se você está perdendo dinheiro, a culpa é sua, se você hoje não tem dinheiro para sair de casa, a culpa é sua, se você está multimilionário, a culpa é sua, então, o meu convite de hoje, é que você comece a fazer mais apresentações de negócio, apresente mais o plano, leve mais, não, para que você possa levar sim, se modele, se prepare, melhore, que se modele, e você vai chegar, no seu sucesso, uma coisa eu tenho certeza, se você não apresentar o plano de negócios, você não vai alcançar, aquilo que você deseja, vai para a rua, dê o seu melhor, dê o seu máximo, meu nome, Marcelo Augusto, Ludaim, dessa companhia maravilhosa, chamada Profit, eu espero ter te ajudado, e te vejo em uma próxima academia, em uma próxima apresentação de negócio, ou quem sabe até, numa apresentação presencial, antes de você me tirar daqui, Lucas, por favor, coloca a apresentação de negócio na tela, você consegue colocar para mim aí, que amanhã tem a apresentação de negócios, olha aí galera, para você que tem aí convidados, que querem assistir a apresentação de negócio, mas estão em outra cidade, ou porventura não pode ir pessoalmente, amanhã tem uma apresentação online, daqui ó, amanhã tem a apresentação online, nesse mesmo canal aqui no YouTube, e nós vamos ter esse grande líder, apresentando esse negócio, que é o Edson Arruda, Blue Diamond também, dessa companhia maravilhosa, anos de experiências, anos de pagagem, sabe realmente, como surgiu a Profit NIT, sabe dizer a origem, as raízes, falam com amor, falam com carinho, então tenha certeza, que quem estiver participando amanhã, nessa apresentação online, vai ter muito interesse, de começar a fazer negócio com você, damos junto, até amanhã, vai lá em o Edson Arruda, que eu vou estar aí no chat, junto com vocês, bora para cima, viva o extraordinário!